Olá pessoal, sou Lília Helena Lisch, psicanalista, e estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal. Me perguntaram esses dias sobre como eu faço quando eu termino um relacionamento, com o sofrimento, toda a angústia que gera o fim de um relacionamento. Gente, o fim de um relacionamento, seja ele qual for, o tempo que for, é o fim dos investimentos. Não é só que você perdeu a pessoa, porque o relacionamento quando termina é uma perda, é uma perda. Como se uma pessoa tivesse falecido, tivesse morrido, se não fosse mais ter aquela pessoa naquele lugar que você tinha antes. Então você vai sofrer isso como uma perda. E toda perda de por morte a gente não tem que fazer o luto, é a mesma coisa. Nós temos que fazer o luto. Nessa perda vai ter que dar um tempo ao tempo para poder ver como as coisas vão caminhando, como a gente vai lidando com isso. E com o tempo você vai passar por todas as fases do luto, que é aquela aceitação inicial, aquele sofrimento inicial pior, que é a pior parte. Depois começam a cair as fichas e você vai fazendo revisões da relação como foi, que já não estava bem. E aí vai, o tempo vai passando. Mas o que eu vejo não é isso. O que eu vejo, que a gente vê, o que as pessoas me perguntam sempre, é a falta. A falta, a pessoa quer fazer o quê? Logo, quer colocar alguém naquele lugar. A pessoa fica com aquele vazio. O que vai gerar um vazio mesmo? É a perda da pessoa, a perda dos investimentos que você fez naquela relação, de tudo que você investiu, de tudo que você se programou naquela relação. Muitas vezes um casamento, antes, né? Ou depois do casamento, você ali, o que você planejou ter uma casa, família, filhos, felizes para sempre, né? Porque é isso que é passado para a gente, né? Então, quando cai tudo isso, né? E chega uma separação, muitas vezes com o divórcio e tudo, isso já demandou um tempo. O relacionamento, na verdade, não estava bem antes. Já não estava bem, já não ia bem. Porque não é de uma hora para outra que você se divorcia, se separa, sai de casa, muda de espaço físico com o outro. As coisas começam a desandar. E você fica ali insistindo, tentando conversar, tentando ver se muda. Mas, na verdade, a relação já está indo, já está se esvaindo, né? Os valores já estão se perdendo. O que está acontecendo nesse tempo aí em que você vai tentando, né? Vou tentar mais um pouco para ver e tal. Já estou com essa pessoa há um tempo. Você vai tentando para ver se aquilo ali vai mudando, né? Você vai tentando, fazendo tentativas para ver se dá certo. Mas o relacionamento, aquele sentimento já não é o mesmo de antes. Por quê? Porque as fantasias já começam a cair. Você fantasia muito quando você tem um namorado e é um namoro e depois... Você fantasia aquela pessoa. Você fantasia com a sua subjetividade, com o desejo que você tem de ter alguém. E que esse alguém tem aquilo que você acha que seria o ideal de um grande amor. Então, quando essas fantasias começam a cair por terra, porque é claro que vão cair, né? São fantasias. Se são fantasias, elas vão dar de cara com o quê? Com a realidade da pessoa. A pessoa, no dia a dia, vai se mostrar como realmente é, com defeitos, com qualidades, né? Como todo mundo. E as diferenças começam a sobressair. E é isso que a gente não aceita muito, as diferenças. Lidar com as diferenças é difícil. Por isso que, às vezes, a gente vai tentando. A gente vai tentando, né? Vai tentando lidar com aquelas coisas, conversando, para ver se ali consegue haver uma mudança. E muitas vezes, esses dias, uma amiga me contou exatamente isso, né? Que o marido ouvia as histórias dela. Passava um tempo, ele tentava mudar, mas, de repente, voltava tudo ao que era. E foram várias e várias e várias tentativas. E ela estava percebendo o desgaste. Esse desgaste é que começa a acontecer. Quando você tenta, tenta, tenta e não chega a lugar nenhum. Daqui a pouco está tudo do mesmo jeito. Então, chegou o momento da separação. Aquela relação já não era a mesma. Os sentimentos já não eram os mesmos. Porque nunca é para um só. Sempre para os dois. Os dois vão sentir que a relação não está boa. E isso não importa que o relacionamento seja hétero ou homossexual. Não importa. Não importa que tem duas pessoas ali se relacionando. E que as diferenças vão aparecer. E essas fantasias vão começar a cair. E aí, muitas vezes, não dá mais para ficar junto. Tem que separar. Vai ter que separar. Chegou um ponto, separou, divorciou ou não, né? Mas saiu do espaço físico. Saiu daquele mesmo espaço físico que vocês viviam juntos ali. Vai ficar um vazio. Fica vazio para os dois. Cada um vai lidar com esse vazio de uma forma. O que eu vejo é a maioria aí tentando, correndo, botar outra pessoa no lugar para suprir esse vazio. Tanto a mulher como o homem ou o casal que seja homossexual. Eles querem colocar alguém naquele lugar. A tendência é correr e buscar alguém. Para suprir o quê? Uma necessidade. Para tapar um buraco. Um furo que vai aparecer naquela relação. Você desinvestiu. Aquela pessoa não está mais investida libidinalmente. Não há mais investimento naquela pessoa. Então, você quer que tenha um investimento. Ela está por ali. A libido está por ali. Buscando um objeto para ela investir. Então, você vai buscar alguém. O que deveria, né? Não vou falar certo, gente. Porque cada um tem o seu certo. O seu errado. A sua verdade. E a verdade é de cada um. É muito subjetiva. Mas, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai correndo, coloca outro no lugar sem ter feito o luto do anterior. Sem ter passado pelo processo de luto. Sem ter se dado um tempo. O tempo para entender o que aconteceu. Um tempo para amadurecer e compreender. Pode ser que muitas vezes nesse intervalo de tempo aí haja voltas. Muitas vezes acontece de não só uma, às vezes duas, três voltas e continuar não dando certo. Então, acabou o relacionamento. Aí, com essas tentativas todas. Por isso que tem que dar esse tempo. Tem que dar um tempo, gente. Não pode correr e colocar outra pessoa no lugar só para tapar um vazio. Ninguém tapa o vazio de ninguém, até porque o vazio é para todos. Mesmo estando junto com a pessoa. Muitas vezes, muitas vezes não. A maioria. Você vai ter um vazio. O vazio vai estar sempre ali. Ele faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. Então, não adianta isso. Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que dar um tempo, amadurecer, pensar onde você errou, onde você poderia ter feito diferente, que você não fez, que você não conseguiu. Se você não consegue sozinha isso, busque uma ajuda. Busque conversar com um profissional para você entender. Porque as palavras, gente, não é que o profissional vai te dar respostas, não. Mas o profissional está ali para escutar com uma escuta diferenciada. Ele não tem relação nenhuma com você, né? É uma pessoa totalmente fora do contexto. Não tem um emocional envolvido, não tem nada. Então, a pessoa vai ouvir de um lado de fora. E ela, muitas vezes, pode falar alguma coisa que vai chamar a sua atenção. Ao falar, a gente começa a entender o que está acontecendo. A gente se escuta. E quando a gente se escuta, a gente começa a dar, a fazer um sentido para a gente. Onde que eu estou errando, onde que eu poderia fazer melhor, porque eu faço sempre isso. Em outros relacionamentos, eu faço sempre isso. Então, fichas começam a cair. Então, se você não consegue sozinha, busque uma ajuda profissional, gente. Não fiquem tentando colocar um, outro, outro, outro no lugar. E depois, na fala, assim, mas não dá certo. Tem uma pessoa que eu coloco aqui que dê certo, mas nunca vai dar. Porque, primeiro, você tem que se dar um tempo. Às vezes, a relação foi de muito tempo. Estava muito acostumada com aquela pessoa. Muito acostumada com a forma dela lidar com a vida e você se relacionar com ela. Isso aí tem que haver esse luto. Tem que haver esse período de luto. Se não houver colocar outro lugar, não adianta. Não adianta, vai resolver. Se conheça melhor. Dê um tempo. Conheça você, como é que você ama, sua forma de amar. Como é que você gosta das coisas, o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita. E o que você também não consegue aceitar do outro. E até onde você consegue ir? Aceitando as diferenças. Porque todo relacionamento é uma aceitação de diferenças. A gente não vai encontrar um ideal de perfeição igual a nós mesmo. Aquele que é um reflexo de nós, do nosso ideal. Ideal não existe, tá na fantasia. E a gente já falou isso várias vezes aqui em outros vídeos, né? Então é isso, gente. Dá um tempo, faz um luto. Se você não consegue sozinha, busque ajuda profissional. Mas se conheça melhor antes de colocar alguém no lugar. E outra, o sofrimento vai vir sim. Aceite o sofrimento. Aceite, porque ele faz parte de toda perda. Não tem que sair correndo e colocar outro no lugar pra evitar o sofrimento. Porque você não vai conseguir evitar. Toda perda gera um sofrimento. Olhe pro sofrimento em frente. Pergunte-se e trabalhe isso em você. Antes de colocar alguém no lugar. Não tem outra forma, gente. Infelizmente, não tem outra forma. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Se vocês se identificaram com o tema. Me deixem também. Eu gosto muito de saber o que as pessoas pensam. Porque as pessoas já viveram as experiências que já passaram. Como lidaram com essas diferenças, com essas experiências, com essas vivências do amor. Porque amar é preciso. E o amor só tem sentido quando você ama e é amado. Fica essa dica. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.